Tudo certo, Andressa. Tudo certo, Felipe. E o assunto é futebol mesmo. A gente mostrou a copinha aí todos esses dias. Ela segue por todo o interior paulista, não mais na nossa região. Mas também esse período é marcado pela reapresentação dos clubes profissionais, né? Hoje, por exemplo, tem representação no Flamengo lá no Rio de Janeiro. Por que eu tô falando do Flamengo? Tô falando do Flamengo porque o lateral Rodinei, que é de Tatuí, lateral direito do Flamengo, se representa hoje à tarde lá no Rio de Janeiro. O fim das férias ele aproveitou aqui na cidade, curtiu lá a família, aquele clima gostoso de fim de ano. E aí a gente também bateu um papo com ele pra falar como foi esse 2016. E também projetar aí um ano de 2017. Vamos ver o que ele falou porque esse ano ele tem libertadores pela frente. Veja só. Para Rodinei, o ano de 2016 parece ainda não ter terminado. Até ele se surpreende com tudo o que aconteceu. A emoção de estar no Flamengo e jogar com o Paulo Guerreiro, com o Emerson Sheik, agora o Diego que chegou, são coisas que eu não vivi, de estar lado a lado com os caras. Como eu tava brincando hoje com um amigo que eu encontrei lá na cidade, eu falei assim, eu juro pra você que eu não acredito ainda que eu assinei quatro anos com o Flamengo. Essas emoções que não tem como explicar. Qual o tamanho dessa responsabilidade, né, de jogar num time com uma camisa que pesa tanto, né? Pesa tanto assim? Ah, com certeza. Quando eu assinei o contrato eu sabia que era o Flamengo, como eu disse, a maior torcida do mundo, é a nação, é tudo isso que o povo diz. Pesa muito. Mas eu, como sempre fui um menino humilde, um menino que tem muita personalidade, cheguei lá, mostrei o meu trabalho que eu já vinha fazendo na Ponte Preta, em outros times atrás. E, graças a Deus, a torcida me apoiou, me deu carinho. Conhecido por ser brincalhão e 100% sociável, Rodinei também falou sobre a relação com os companheiros de time e como isso é importante para a equipe. O que eu acho que um grupo deve ter é ser um grupo de amigos. E lá no Flamengo a gente mostrou isso, que tem amizade, não tem vaidade. Se eu estou jogando, eu estou lá apoiando o Pará, se o Pará está jogando, eu estou apoiando ele. E o nosso time está levando assim, desde 2016. E agora, em 2017, eu tenho certeza que vamos conquistar grandes coisas nesse clube, que está também se reestruturando, as coisas estão melhorando cada vez mais. E o que eu levo de lição é isso, que nosso time é um grupo de amigos e tenho certeza que em 2017 vai dar muito certo para a gente. Foi na tranquilidade de uma chácara na região que ele buscou recarregar as energias. Mas quem disse que a bola estaria de fora dessa? De jeito nenhum. Apelada com os amigos e parentes, não podia faltar. E olha, nem essa ele aceita perder, viu? Nascido e criado em Tatuí, o lateral escolheu a cidade de origem para descansar no restinho das férias. O jogador faz questão de lembrar de onde veio. Quando eu cheguei no Flamengo, as primeiras entrevistas que eu já dei lá, falando que eu era o pretinho de Tatuí, que Tatuí é minha cidade, que eu amo, é muito importante estar aqui. Agora estamos nesse momento aqui com os amigos, com a família, curtindo, aproveitando. Isso daí não pode faltar. Espero que um dia, se Deus quiser, eu chegue na seleção brasileira, chegue, alcance objetivos muito maiores de jogar numa Europa. Mas não posso esquecer da minha cidade, que foi... Tem muitas pessoas que me ajudaram aqui também e eu levo isso para a minha vida. Recuperado de uma lesão no cotovelo, está animado com o novo ano. A estreia dele na Libertadores. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, o jogador sabe que vive um ótimo momento na carreira. Como diz Romário, né, Deus olhou para mim lá de cima, falou esse pretinho aí eu tenho que levar e graças a Deus tem me abençoado muito. E agora, 2017, colocar sempre Deus em primeiro lugar, deixa ele trabalhar e vamos firme para conquistar grandes coisas com o Flamengo. Está otimista para esse ano novo aí? Com certeza, 2017 tem que ser melhor que foi 2016, com certeza. E aí E aí Obrigado.